Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando em 10 e aqui, como vocês podem ver, Torre Eiffel, exatamente, cheguei em Paris vou dar uma volta aqui com vocês e vou mostrar tudo da cidade todos os pontos turísticos, as melhores coisas para se fazer aqui em Paris e começando muito bem com a Torre Eiffel e também falar que essa torre, ela seria demolida 20 anos depois da construção que bom que ela ficou, hoje é um dos cartões para os postais principais aqui de Paris aqui da França e fiquem ligados que vou trazer bastante novidades para vocês, valeu? Então é isso, inscreva-se no canal antes de começar a ver as imagens, ver os vídeos todos de Paris e acompanhe nossa Aerotrip nos vídeos antigos também Paris, a capital da França, é uma importante cidade europeia e um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura sua paisagem urbana é cortada por avenidas largas e pelo rio Sena um dos pontos principais da cidade é a Torre Eiffel torre de ferro do século XIX, localizada em Paris a qual se tornou o ícone mundial da França a torre, que é o edifício mais alto da cidade é o monumento pago mais visitado do mundo com milhões de pessoas frequentando anualmente nomeada em homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel foi construída como o arco de entrada da Exposição Universal de 1889 possui 324 metros de altura e fica cerca de 15 centímetros mais alta no verão devido à dilatação térmica do ferro a cidade é conhecida por monumentos como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame uma construção gótica do século XII sendo famosa também pela cultura dos cafés e por lojas de estilistas famosos Paris é recheado de pontes turísticos famosos como Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Avenida Champs-Élysées, Catedral de Notre-Dame Palácio de Versalhes, Moulin Rouge, Museu das Armas e vários outros é um bom programa pra vir com a família aqui sozinha conhecer os museus mais famosos do mundo recebem milhares de visitas por ano, é o mais visitado do mundo e pra você conhecer ele todo, pra você ter uma noção, vai demorar mais de 10 horas porque são 90 mil peças e muitas outras coisas então venha conhecer o Museu do Louvre O Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo um monumento histórico em Paris, na França um marco central da cidade que está localizado na margem direita do Rio Seno aproximadamente 38 mil objetos da pré-história ao século XXI são exibidos em uma área de quase 73 mil metros quadrados em 2018, o Louvre foi o museu de arte mais visitado do mundo recebendo mais de 9 milhões de visitantes o museu está localizado no Palácio do Louvre originalmente construído como uma fortaleza do século XII ao século XIII sob o reinado de Felipe II Música 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 Salve galera, acabei agora a visita do Louvre realmente é grande fiquei mais ou menos umas 3 horas vale muito a pena ficar mais tempo se você tiver tempo para conhecer para visitar as obras você precisa de muito, muito tempo mais de 10 horas aí para ver detalhadamente são muitas obras aí mais de 50, 60 mil obras então vale a pena meu relato Música é o metrô aqui de Paris é realmente sensacional o melhor metrô que eu já peguei aqui na Europa até então ele é bem sinalizado você não se perde nele você consegue andar tranquilamente e fazer as baldeações ainda tem um aplicativo que eu vou colocar na descrição aqui que é free ou seja, você baixa então não precisa ter internet você não vai se perder no metrô aqui em Paris Música 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 Música